Por vários dias um lobisomem grandalhão estava assustando os moradores de uma região. E você sabe que o lobisomem tem uma esposa, e ela é a única pessoa que consegue acalmar o monstro e ajudá-lo a voltar à forma humana. Encontramos essas três jovens. Todas podem ser a esposa do lobisomem que você está procurando. Você pede para a esposa da fera se aproximar, mas nenhuma das jovens admite ser a mulher que você procura. Então vai ter que descobrir isso sozinho. Está vendo estas manchas marrons no vestido da jovem? São os pelos do lobo, então ela é a esposa. Ela se aproxima do monstro e ele se transforma em humano de novo. Você está com fome e passa em uma pizzaria. O proprietário do restaurante diz que alguém roubou do cofre todo o dinheiro que ele havia faturado na semana. O ladrão usou luvas, então não deixou digital alguma. As câmeras de segurança estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria sofreu vários incidentes parecidos no ano passado. Toda vez, a empresa de seguros pagou a quantia total roubada para o proprietário. Você tem certeza de que o dono do estabelecimento forjou o roubo só para receber da seguradora de novo. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Observe a abertura do exaustor. Atrás da grade, é possível ver maços do dinheiro que você está procurando. De repente, alguém empurrou a Estela e ela caiu dentro d'água. Lá embaixo, no reino marinho, Estela conheceu Netuno. Ele estava sentado em seu trono, cercado por três sereias. Netuno pediu a Estela que devolvesse o colar de pérolas para sua esposa. Ela o havia perdido há pouco tempo e a Estela o tinha encontrado na praia. Adivinhe qual sereia é a esposa do rei do mar. A terceira, ela é a única que está usando aliança. Quando a Estela entregou o colar para sua verdadeira dona, Netuno estalou os dedos. Os guardas então trouxeram o amigo dela que estava desaparecido, o Lucas. Netuno disse, vou deixar vocês irem embora, mas primeiro vocês precisam escolher a porta certa. Havia demônios atrás da primeira porta. Eles estavam prontos para comer qualquer pessoa que se atrevesse a entrar lá. Havia lava por todo o piso da sala atrás da segunda porta. E por fim, atrás da terceira porta, havia um feixe de laser que podia cortar qualquer coisa na qual encostasse. Qual das portas a Estela e o Lucas devem escolher? A terceira, eles podem rastejar debaixo do feixe de laser. Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento depois de sair de lá. Alguém entrou nele, trancou a porta por dentro e você teve que usar a chave para abri-la. Você vê uma silhueta humana entre as sombras e percebe que conhece aquela pessoa. Quem será? É a mulher da foto que caiu da sua bolsa. Ela estava usando uma pulseira vermelha e a sombra tem o mesmo acessório. Vim te agradecer pessoalmente pelo favor que me fez ontem. A porta estava aberta, mas não te achei em casa, disse a mulher. Um biólogo misterioso convida você para jantar na casa dele. Ele te leva para o porão e coloca três pratos com coisas estranhas sobre a mesa. Um tem cogumelos brancos selvagens com guelras brancas. O segundo está cheio de sementes de mamona. E no terceiro, há cérebros de peixe. Qual desses pratos é seguro para se comer? O prato com cérebros de peixe é o único que não é venenoso. Alguém entrou na casa do Matheus durante uma tempestade e levou muitas coisas caras. O homem chamou a polícia. Eles vieram e começaram a entrevistar os vizinhos. A Nicole disse que morava sozinha e que trabalhava de casa. Ela havia ficado dentro de casa o dia inteiro. O Jonas explicou que era chefe de um restaurante italiano. Ele havia voltado do trabalho apenas meia hora atrás. A Sofia disse para a polícia que não tinha saído de casa, pois estava doente. Quem invadiu a casa do Matheus? A Nicole. Ela disse ter ficado o dia todo dentro de casa, mas tem uma sombrinha molhada no cantinho da casa. Carla e Aline são melhores amigas. Elas resolveram passar as férias de verão na Itália. As jovens tiveram sorte em encontrar passagens de avião em promoção. O voo delas era às 10 da manhã. Infelizmente, quando as garotas chegaram no aeroporto, viram que não era aquele. Agora, elas têm duas opções. Pegar um trem-bala por 100 reais para ir para o aeroporto certo, ou ficar lá e comprar passagens para um voo mais tarde, o que custaria 400 reais. O que elas devem escolher? A segunda opção. Olha o relógio na parede. São 9h55 da manhã. O embarque para o voo delas já aconteceu. Elas não chegarão a tempo nem se pegarem um trem-bala. A Carla e Aline compraram as passagens novas. Elas foram para o restaurante do aeroporto para tomar um café. Mas um detalhe estranho assustou a Carla, e ela até chamou a Aline para saírem daquele lugar o mais rápido possível. O que será que a Carla viu? Aquela mulher ali é um zumbi. Uau, como ela passou pelo controle de segurança. Quando finalmente chegou a hora de embarcar no avião, não havia mais assentos na classe econômica. A Carla e a Aline foram colocadas na classe executiva. Lá, as garotas viram três pessoas. Quando a comissária de bordo serviu um suco fresco para elas, sussurrou para as garotas que elas tinham sorte demais. Elas iriam viajar perto de um italiano bilionário e famoso. Adivinhe qual destes passageiros é o bilionário? Esta mulher é uma forte candidata, mas é pouco provável que um bilionário vestiria um casaco 100% poliéster. O terno deste cara aqui é muito elegante, mas olhe só os sapatos dele. Parecem baratos e desgastados. E este senhor engraçado aqui deve ser o tal bilionário. Apesar de a roupa dele ser bastante casual, o relógio de ouro parece ser bem caro. Um banco foi roubado. A polícia suspeitava de que um dos vigilantes do banco havia ajudado os criminosos. O detetive Lúcio chegou para interrogar três deles. O primeiro vigilante disse que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá, mas quando chegou, os criminosos já haviam ido embora. O segundo vigilante explicou que estava tomando uma xícara de café na hora do roubo e que não tinha ouvido nada. E o terceiro disse que tinha corrido atrás dos ladrões, mas precisou amarrar os cadarços de sua bota. Então, sem pensar duas vezes, se abaixou perto de uma saída de emergência. Naquele momento, a porta abriu e bateu na cabeça dele. Quando o vigilante recobrou a consciência, os criminosos já tinham fugido. O Lúcio soube na hora quem era o culpado. Quem? Foi o terceiro vigilante. Todas as portas de emergência abrem para fora, por motivos de segurança. Faz dois dias que a polícia estava à procura do Kiko. Ele saiu para acampar e não voltou mais. Finalmente, ele foi encontrado. Alguém tinha golpeado a cabeça dele e deixado o cara desmaiado entre os arbustos. Kiko só conseguiu dizer Amigo, com uma voz fraca, e desmaiou de novo. Os policiais tinham três suspeitos, todos amigos do Kiko. O Zacarias disse que tinha passado os últimos dias trabalhando, se preparando para uma conferência. O João disse que havia torcido o tornozelo e que passou quatro dias de cama. E o Bim disse que tinha viajado para outra cidade a trabalho. O homem até mostrou sua passagem para os policiais. Quem está por trás do acidente do Kiko? A polícia percebeu na hora que o Bim havia mostrado apenas uma passagem. Como ele havia voltado da tal cidade? Essa história está mal contada. Oh-oh! Tony estava explorando cavernas antigas fora da cidade quando ficou preso em uma masmorra misteriosa. Havia três saídas, mas só uma delas era segura. Atrás da primeira porta havia labaredas de fogo. Atrás da segunda, havia chuva ácida que derreteria qualquer substância em segundos. Atrás da terceira porta, havia um urso pardo enorme que não comia anos. Por qual porta o Tony deve passar? Ele deve escolher a terceira passagem. Nenhum animal consegue passar anos sem comer e ainda sobreviver. Uma tempestade estava caindo e havia chovido várias horas seguidas. Um acidente de carro aconteceu em um túnel. O carro amarelo bateu no vermelho. O motorista do carro amarelo disse que estava chovendo tanto que ele não tinha visto nada. Então o acidente não era culpa dele. Mas a polícia mandou o cara parar de mentir e afirmou que era tudo culpa dele. Por quê? Por quê? O acidente aconteceu dentro de um túnel. Lá dentro não chove. A Camila é dona de uma pequena empresa que fabrica xícaras personalizadas. Em uma sexta-feira, quando a semana de trabalho finalmente havia acabado, ela recebeu uma ligação do banco. A mulher descobriu que o dinheiro que ela guardava lá havia sido roubado. A Camila desconfiou de que algum de seus funcionários tivesse feito aquilo. Então perguntou o que cada um deles estava fazendo naquele dia. Solange, que era a gerente de vendas, disse que estava falando com seus clientes e procurando novos. Aurélio, o oleiro, disse que sempre fazia uma xícara por dia e mostrou todas as que havia feito naquela semana. Sandra, a designer, disse que estava trabalhando. Mas também confessou que não tinha sido muito produtiva naquele dia, por causa de alguns problemas de família. Qual deles está mentindo? O Aurélio, há cinco dias úteis na semana. O homem havia dito que produzia uma xícara por dia, mas ele só mostrou quatro xícaras. Ou seja, ele faltou um dia de trabalho.